Música Nessa edição do Jornal do Univates. Supermercados projetam um crescimento nas vendas de Páscoa, Univates faz vestibular especial e ainda projeta o Vida do Bairro Santo Antônio e tem vagas abertas. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. A partir de hoje, os pelotões rodoviários da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul e Teutônia assumem o trecho da BR-386 entre os quilômetros 346 e 350 que foi passado para o Estado. Assim, o domínio e a conservação dessa parte passam a ser de responsabilidade do DAER, bem como o policiamento. Do viaduto da ERS-130 até o meio da ponte sobre o rio Taquarim, o atendimento vai ser feito pelo pelotão de Cruzeiro do Sul. Já os patrulheiros de Teutônia ficam responsáveis pelo segmento que vai da metade da ponte sobre o rio Taquarim até o acesso do bairro Boa União Estrela. O Departamento Estadual de Trânsito divulgou um levantamento sobre as mortes no trânsito no Rio Grande do Sul em 2017. Foram 61 mortes a mais com relação ao ano anterior, subindo de 1.680 para 1.741. No ranking de mortes por município no ano passado, Lajado ocupa a 12ª posição com 21 mortes em 21 acidentes. Venom Soares teve o mesmo número, mas em 19 acidentes. Porto Alegre está em primeiro lugar com 95 mortes e 92 acidentes. No total, 77% das vítimas são homens. Falta um mês para a Páscoa e os estabelecimentos já expõem produtos típicos dessa época do ano. Uma pesquisa feita pela Associação Gaúcha de Supermercados prevê um incremento de 8% nas vendas dos ovos de chocolate para esse ano. Os ovos de Páscoa ganham espaço nas prateleiras. Nesse supermercado, em Lajado, são três corredores das mais diversas marcas e sabores. A ideia é antecipar a mostra dos produtos típicos para chamar a atenção dos consumidores. Esse ano a Páscoa cai no primeiro de abril, começo do mês, então a gente está se antecipando por causa disso aí. Está virando agora o mês de março, mas para ter mais tempo que é 30 dias antes da Páscoa. Os valores variam, vão de 30 a 70 reais. A maior procura é a parte infantil, que é os ovos com o brinquedo, que sempre termina antes também. E não são só as crianças que se encantam. Os ovos de chocolate também chamam a atenção dos adultos. Nessa loja, que fica no centro de Lajado, os valores vão de 17 a 60 reais. A criança sempre encanta, tanto pela embalagem, quanto pelo brinquedo que vem junto. O ovo geralmente é de 160 gramas, que acompanha no brinquedo para a criança. Mas a linha do adulto está batendo junto sempre, está sempre parelhinho ali. Não dá para dizer que a criança vende mais, o adulto vende mais. Não. Tanto o clássico quanto a linha infantil vende muito. Segundo essa vendedora, a expectativa é ter um aumento de 20% nas vendas, se comparado ao mesmo período do ano passado. Chegar no final da Páscoa, no sábado antecedendo, não tem mais ovo nenhum da loja. Porque o preço está bom, são novidades que estão chegando na loja a todo momento, com toquinhas, tanto para crianças quanto para adultos. Tem sempre todas as novidades circulando na loja. Esse ano a gente está entrando com o ovo de petit gâteau e a Páscoa é o nosso auge, né? A Páscoa é onde a gente fatura para o ano inteiro. Momento para os estabelecimentos aproveitarem a data festiva e incrementarem as vendas. Bom, e após um período de horário diferenciado por causa do verão, a partir de hoje o Jardim Botânico de Lajado volta a atender em horário normal. De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 da manhã. E da 1h30 às 5h30 da tarde. Nos finais de semana, em feriados, fica aberto das 8h da manhã às 6h da tarde. E a seguir, ontem teve vestibular especial no Univates. Nós já voltamos. J.U. de volta, obrigado por continuar com a gente. Cerca de 100 famílias da localidade de Chapadão, no interior de Santa Clara do Sul, estão enfrentando problemas em função da falta de água. No fim de semana passado, um poço artesiano que abastece a localidade parou de funcionar, deixando secas as torneiras de 106 economias, dentre residências e propriedades norais. Segundo o secretário municipal de obras da cidade, o problema deve ser resolvido até o próximo fim de semana. Durante a noite de ontem, teve vestibular especial no Univates. Vários candidatos vieram até a instituição para tentar ingressar no ensino superior ainda no primeiro semestre de 2018. A prova de vestibular especial da Univates foi assim. Silêncio e concentração. Pelo visto, os candidatos não vieram para a brincadeira. Cada um com um sonho diferente. Cada um espera, depois dessa prova, ingressar no ensino superior. Como é o caso do Abel, que é de Cruzeiro do Sul e quer cursar jornalismo. Porque é uma área que eu me identifico muito, gosto da profissão, já fiz o curso de radialista recentemente e pretendo me qualificar para aprofundar mais meus conhecimentos aí baseados no jornalismo. Para Luana, a expectativa é grande. A oportunidade de um vestibular especial permitiu que ela pudesse ainda tentar ingressar na graduação durante o primeiro semestre de 2018. E para essa prova, só a redação é exigida. É muito bom porque tu pode focar em uma coisa só. Tu não está pensando só nas exatas ou nas biológicas. Tu tem o poder de focar só na redação, só naquilo. Os candidatos estão tendo a oportunidade de aproveitar o tempo. Numa época em que se fala tanto da valorização do tempo. Então, ficar um semestre parado, ter que esperar o próximo processo seletivo, seria aí um desperdício de tempo. Então, vamos aproveitar, dando essa oportunidade para os candidatos, para que eles ingressem ainda no primeiro semestre nos estudos de ensino superior na Univates. Para cada um dos vestibulandos, a preparação foi diferente. Eu dei uma estudada em casa, dei uma lida em alguns artigos. E escutando rádio no dia a dia, tu vai sabendo como é que está os assuntos do mundo e o que vai acontecendo e o que vai sendo atualizado. Eu sempre estudei muito, né? Então, não foi uma preparação de alguns meses só para a prova. Eu sempre me preparei bastante. Como a prova foi corrigida assim que o candidato terminava, deu para ter o resultado em minutos. Com essa velocidade, se o vestibulando fosse aprovado, dava para se matricular logo depois. Os candidatos vão ter a oportunidade hoje, assim que tiverem entregada a prova, eles já vão entregar essa prova e ela vai ser levada para a correção. E logo em seguida, eles já recebem o resultado, se conseguiram o índice necessário ou não. E já podem fazer matrícula hoje mesmo. Não querendo fazer hoje, eles podem fazer amanhã, no dia 1º, ou então no dia 2, sexta-feira, as matrículas durante o dia, durante o horário de atendimento do setor de atendimento Univates. Bom, e seguimos falando sobre a Univates. No dia 28 de abril, o Teatro da Universidade recebe o espetáculo Felipe Neto Megafest. O youtuber carioca sobe ao palco às 9 da noite. Felipe Neto é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, com cerca de 20 milhões de inscritos em seu canal. No novo show, ele proporciona uma experiência interativa e com muitas brincadeiras. Os ingressos podem ser adquiridos no site minhaentrada.com.br ou na bilheteria do teatro. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 120. Nós vamos por um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. É a seguir. Voltamos com o terceiro bloco do J.U. O governo do estado depositou R$ 133 milhões às prefeituras do Rio Grande do Sul relativo aos débitos empenhados de 2015, 2016 e 2017. Os municípios também receberam outros R$ 42 milhões referentes à competência de janeiro desse ano. Os repasses são destinados a programas como saúde da família, serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e medicamentos básicos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem duas de três emendas do Senado ao projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte por aplicativos. As emendas retiram exigências como placa vermelha, motorista, proprietário do veículo e obrigatoriedade de autorização específica do poder municipal para cada motorista. O texto segue para a sanção presidencial. O governo do estado deve oficializar nos próximos dias a designação do novo chefe do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari, o CRPO. A informação foi divulgada em boletim interno da Brigada Militar nesta semana. O coronel Ricardo Alex Hoffman vai comandar o policiamento nos 38 municípios de abrangência na região. O oficial assume o posto deixado pelo coronel Gleider Cavalho Oliveira, que se aposentou no dia 24 de janeiro. Ele havia assumido o CRPO Vale do Taquari em agosto de 2016. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, cresceu 1% em 2017. Essa foi a primeira alta após dois anos consecutivos de retração. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em valores correntes, o valor do PIB em 2017 foi de 6,6 trilhões de reais. E agora a previsão do tempo. Amanhã vamos ter mais um dia ensolarado com possibilidade de chuvas esparsas a partir da tarde. Em Lajado, as temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 20 e a máxima de 30. Já em Progresso, as marcas ficam entre 21 e 31 graus. E a seguir, o Projeto Vida do bairro Santo Antônio tem vagas abertas. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Jornal do Univatios. Nesse domingo termina a primeira operação verão feita nas praias do litoral gaúcho pelo Corpo de Bombeiros Militares do RS, desde que a corporação se separou oficialmente da Brigada Militar. Nessa temporada de veraneio, foram feitos 588 trabalhos de salvamento. Uma redução de 61% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram feitos 1.511 resgates. A coordenação da Regional Sindical das Trabalhadoras do Campo, no Vale do Taquari, faz uma programação especial no Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima quinta-feira. A atividade vai ser no Parque das Tuias, em Fontoura Xavier, e vai contar com uma extensa programação. As inscrições podem ser feitas nas sedes dos sindicatos dos trabalhadores rurais de cada município até amanhã. No bairro Santo Antônio, 60 vagas continuam abertas para receber crianças de qualquer bairro de lajado, dos 5 aos 12 anos, para frequentar o projeto do turno oposto ao da escola. As aulas no Projeto Vida são no contraturno escolar. Pela manhã, os alunos vão chegando a partir das 7h30. Enquanto isso, as serventes preparam o alimento das crianças. Hoje, cuca e suco de uva. Às 8h, hora de tomar o café da manhã, para depois se dedicar às atividades oferecidas pelo projeto. Ele vem e faz o tema aqui, com acompanhamento dos professores, tem a leitura, hora do conto, nessa parte, então, de reforço escolar. Todos os dias dedicam uma parte do tempo para isso. E, além disso, são desenvolvidas, então, depois desse momento, atividades de artesanato em papel, artesanato em vidro, artesanato em madeira. Então, um dos mais variados. A Nicole tem oito anos e está no projeto desde o ano passado. Nos falou sobre o que mais gosta de fazer. Estudar, fazer trabalhinhos, ser amigo de todos. E o que você já aprendeu aqui, que você pode me contar? Costurar. Gostos parecidos com o da colega Evelyn. Estudar, ué. Da professora, Estão abertas 25 vagas para o turno da manhã e 35 vagas para o turno da tarde no projeto Vida do Bairro Santo Antônio. As inscrições são diretamente no projeto por meio de solicitação de vaga. Desde que foi criado, 25 anos atrás, aqui o nosso projeto foi o primeiro, é privilegiar, principalmente, os pais que estão trabalhando e não tem com quem deixar seu filho noturno no posto. Então, esse é um dos grandes objetivos. Então, atender para que essa criança não fique na rua. E a gente percebe que muitas, muitas crianças e muitos pais não se conscientizam que a rua não é o lugar do seu filho. Deveria estar no projeto que, no nosso caso, tem vagas ainda. Que projeto bacana. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, na primeira edição do Jornal do Univates, a partir do meio-dia e 15. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto